Beleza, então hoje eu tô aqui com a segunda parte do nosso vídeo, né, do segundo episódio de sobrevivendo nos blocos Como eu já esperava, vocês gostaram muito de ver o sobrevendo aqui E, bom, hoje a gente vai sobreviver mais um pouco e tentar completar aí mais alguns blocos, né E véi, que que é isso, mano? Uma lhama? Mano, tem uma lhama, gerou uma lhama aqui e ela tá pendurada pelo villager, mano Que isso, véi, que horror, mano Tá, eu vou voltar lá pra nossa ilha agora, mano, porque a gente tem que pegar uns itens pra ir pras próximas aí, né Porque eu quero ver, descobrir o que que tem, por exemplo, nas ilhas aí de Obsidian, né Será que é pesado pra quebrar a ilha de Obsidian, mano? Eu não faço ideia, meu Mas, olha só, a gente tá indo pela ilha de Bigorna aqui Caraca, no último episódio a gente explorou muita ilha, né, mano, que da hora E eu prometi que se desse bom o vídeo, se vocês gostassem, eu iria explodir essa de TNT, então Assista até o final, porque vocês vão... Que isso? Oi? Oi? E aí, Foca? Olá, ouvi parar aqui nesse mundo não sei como, né Tá, mano, então, véi, eu tô aqui no Minecraft Bedrock sobrevendo essas cabeças aqui Você deve ter entrado num portal aí, sei lá É, mano, eu tô saindo num portal que eu vi um mundo de sobreviver num broco, aí eu vim ver, tá ligado? É, véi, Foca Hoje, mano, eu vou tentar explorar aí mais uns blocos seguintes Eu quero chegar, pelo menos, naquele bloco de diamante lá, que eu já tô vendo os diamantes lá, né Já gostei Aqui no bloco do Nether E pra ir pro diamante vai passar por ali Então, no final do episódio a gente vai explodir aquela ilha de TNT que é cheia Cheia Meu Deus Recheada de TNT, mano Mas será que não vai, tipo, explodir as outras ilhas que estão ao redor dela? Cara, na dos mobs aconteceu isso, mas a galera quer ver entretenimento, né Eu acho que vai explodir o meu PC junto, certeza Eita, mano Não, acho que é bedrock não, né Ó, vamos lá É verdade Eu vou fazer aqui uma ponte Eu vi isso aí Ninguém viu, mano Ah, não, eu vou também fazer aqui, vou te ajudar a fazer uma ponte aqui, ó Acho que com esse bloco é mais seguro, mano Eu uso bastante ele Confia, confia aqui, ó É porque ele é infinito, boa Confia, confia Ô, louco, como é que você faz isso? É só sair correndo e botando bloco na frente Mas tem que ficar clicando ou segurar clicado? Não, só vai clicando, clicando várias vezes Aí, ó É que eu faço isso Só que ele piscara, fica bem na pontinha do bloco e sai correndo NÃO Por isso que eu não fazia isso, gente Só por isso mesmo É o único motivo, cara Poxa Ah, não Eu tô passando mal, velho Eu tentei, né Ah, não vai dizer que não tentou Ah, não, velho Que triste, mano Tá Ah De novo Calma Ah, foca Nesse vídeo eu vou conseguir fazer uma ponte dessa, mano Pera aí Vou pegar aqui umas TNT Boa 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 que tem TNT Boa, fácil de quebrar, né É, velho É bloco finito, cara Caraca, muito bom Nossa, mano Cara, eu vou fazer uma ponte agora, mano E você vai ver a melhor ponte do Bedrock Boa Boa Tem que ficar 15 dias fazendo isso Ah, não Pô, tá no Bedrock Tem que fazer os bagulhos correndo Tá, vamos ver Mas correndo ou andando, no caso? É, só vai cor... Ó Quando tu chegar bem na ponta Tu vai ver que tem a marca do bloco aqui Aí tu consegue, pô Aí, tipo, é bem na pontinha, tá ligado? Aí, ó Nossa Senhora, velho Mas não pode tá correndo É só andando, né É, tipo, correr é mais rápido Mas só que, tipo, depois que tu pega o timer certinho É bem fácil Tu consegue correr? Olha aí, ó Confia, confia Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo, foca Você consegue correr muito bem, mano Parece eu aí, né Vamos lá pegar mais um pouco de TNT E agora eu vou tentar chegar nesses blocos novos aí A gente já chegou no bloco Que bloco é? É o que tá do nosso lado mesmo que eu esqueci É o do Nether Ah, velho Nossa, do Nether vai ter coisa da hora, hein Eu perdi todas as minhas ferramentas de pedra Como sempre, né Ainda bem que era só pedra É, tem quatro diamantes no baú Mas eu nem vou Eu tenho medo de pegar meus diamantes Nessa série aqui, mano É, então, velho Void sempre dá aquele medinho É Tá, mano Eu vou primeiro preparar as pontes Pras ilhas, beleza, gente Boa, boa Depois a gente vai explorar elas, mano Ó, fazer uma ponta Nossa, agora é bem mais feliz Bem mais legal fazer ponte aqui, velho Não Poxa vida, mano Eu vou morrer, velho Ó, velho Sério, só Eu vou ativar o Keep Venture, gente Só pra não ficar perdendo o bloco, mano Ó, Game Rully Senão, no final da episódio A gente não vai ter mais TNT pra explodir É, velho Agora a gente não perde mais os itens Mas também não vai mudar muita coisa Perder os itens só deixa mais chato Então, ó, mano Eu vou pegar aqui e fazer meu negócio aqui de novo Aí, beleza TNT pra caramba aqui ainda E tem mais de mil aqui, eu acho, velho Nossa, mano Meu Deus Porque, tipo assim É, tem mais É, tem mais de mil, mano Não, não sei Será que tem mais de mil, Falcão? Puff O cara morreu, mano Ah, mano Certo Eu acho que tem muito mais de mil, velho Porque olha o tamanho disso, mano Isso daqui é o quê? Uns 20 por 20 Por sei lá quanto de profundidade, velho Não faço ideia, mano É Se for 10 por 10 Já dá 100 Vezes 10 dá mil, né? Nossa Então é muito mais Dá uns 2, 3 mil blocos TNT Meu Deus Vai, vai Agora confi Aí, ó Quase, quase Nossa Aprende Pro play demais Não Ah, velho Ah, mas tá quase, tá quase Quando chegar no final do episódio Tu já tá pro play, mano Não erra mais nenhum Vamos ver Vamos ver então, velho Ó, quem quiser ver o geleia pro player Vê até o final aí, mano Deixa eu ver Eu vou ir pro diamante agora, mano Bora, agora Quase Aí, 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 aí Tem uma hora que o mouse parece que trava Ele vai pro lado É que eu não consigo clicar muitas vezes sem mexer o mouse Eu vou indo pro lado assim, ó Ah, eu vi isso Por isso É, foco Infelizmente eu não sei fazer jeito de clicar, mano É que Nossa, dá uma aflição Ai, consegui Consegui fazer tudo Ih, rapaz Acho que eu sou pra play, hein Acho que eu sou pra play, hein Ó, mano Vamos lá Tô fazendo aqui umas ferramentas, galera De novo, né Que eu perdi tudo Beleza Eu vou coletar essa árvore gigante aqui Eu já vou aproveitar pra ficar aqui no meio Porque aí já não nasce mob ali na ilha de diamante pra gente Tá nascendo mob em todas as ilhas, velho Tá, foco É o seguinte Eu tenho tesouro aqui, mano Vem cá pra ilha Uh, beleza Tem tesouro e tem o lelha Ovelha Lelha Pior que eu só tenho o U, né Não tem que matar um esqueleto, mano Vamos achar um esqueletovsk aí Porque a gente vai conseguir aí Uma farinha de osso Pra pintar a nossa ovelha Ah, já tem osso aqui Uh, nice Beleza Então é só pintar a ovelha aqui, ó Não, tem que ter um esqueleto Trouxe uma corante O que que deu? Olha a bruxita Olha a bruxita Aí, ó Consegui mais uma lã Falta mais uma Aí, nice Aí, ovelha Vocês não querem comer grama, não? Come grama aí, por favor Come grama Please, please Help me Vamos ver se tem mais ovelha em algum lugar aí, foco Não Não tem Droga Só come, velho Vai, come aí, velho Já sei Tava de noite, tava frio Foca, eu já sei, mano Oi, oi Segue aqui Não, segue a calma Você acha que eu sou o quê? Ah, se bem que... Ah, é, mano Verdade Não Não foi GG, velho Aí, ó Agora sim, tem cama Tem madeira Tem ovelha Tudo, mano GG Bora mimir Ah, mimir Ó, deixa eu... Meu Deus, eu tô deitado Não Eu tenho que fazer isso aqui Fazer a cama de açúcar Aí Boa Bora, foquinha Beleza, foca Agora sim, eu acho que dá pra gente vir aqui, ó Vamos na ilha do Nether primeiro Só pra ver o que que tem aqui Eu vou ir pelo canto aqui, ó Só pra se calma Eu vi que tem monstro aí É, eu vi que tem o bruxo na outra ilha ali, mano Nossa, é verdade Vou até quebrar aqui um pouquinho pra não vir pra cá, né Tá, eu tô descendo aqui, foca Eu tô descendo Tô indo, tô indo Tô dando apoio moral, mano É meio grossa essa ilha aqui, mano As paredes Sim Vê se tem carvão lá na nossa ilha e traz pra mim Oh, yes Aqui, foquinha Calma, aqui é... Aqui é a saída Tem que tomar cuidado pra ninguém te jogar pra fora aqui, ó É verdade Deixa eu ver e ir lá pegar caramba Opa, zumbizinhos Calma, calma Boa, boa, boa Ah, véi Só tem quarto isso aqui, foca Só quarto? Ah, não Bah, achei que ia ser lá Tem um templo Uma fortaleza Um negócio Tem bloco de fortaleza Achei que ia ter, tá ligado É, não tinha Será que é mais pra cima? Acho que não É, não tem nada aqui, gente Que ilha paia, mano Ah, não Enfim, vamos pra próxima então Foca, ó Bora Aqui, beleza Aqui, ó Show Nossa Gostou, né Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora Nossa Mas joguei de verdade também É isso que eu vi Oh, cuidado que tem lava aí embaixo Tem? Ah, não, na verdade é mó bichipal, né Alguma coisa assim Sei que... Tá O problema é o esqueleto, véi É verdade Ô, louco, foca E aí, e aí, o que que tem? Mano Nossa, tem uma bruxa ali Tem um portal do fim, véi Ô, louco Que da hora Não, 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 não Elimina a bruxa Boa, a bruxa foi Aranha foi Zumbi foi Cuidado com a esqueleto aí Que tem arco encantado Boa Ô, louco É isso, mano Olha só, véi Falta três olhinhos Uh, é, ilha dos diamantes Essa aqui é ilha dos diamantes, né Puta, só dois olhos Ah, não Dos diamantes e a outra É outra Falta três, falta três Três É verdade Beleza, beleza Aqui não tem mais nada Só diamante Só diamante Só diamante Agora, a gente precisava de comida, mano Será que tem algum lugar Que vai ter umas comidas? Verdade Tô com dois Dois pendios só, véi Tá, vamos indo aqui, foca Ó, achei aqui Ilha dos diamantes Cavar aqui Boa É só pegar um bloco desse, né Ô, louco Tem bloco de diamante Sim, pô Caraca, velho Que irado, mano Pronto, tamo full Já, é, jeleiro Tamo rico, mano Acabou, acabou Já, acabou Que massa, gente Tá, então Agora eu já tô com nove Dez Nossa, GG, véi Mas o que que tem dentro, mano? Será que vai ter diamante? Porque daí não faz sentido Ele diamante ter diamante Se já tem diamante Fora Então Aqui, ó Opa O que que tem? O que que tem? Adivinha, foca Nossa, diamante É, mano Caraca, mano Eu não esperava Ah, véi Que sem graça Podia, sei lá Ter um spawner de blaze É Verdade, não tem spawner aqui, véi Aqui, nessas aqui, não Mas eu já vi spawner Ah, daqui a do Nether Devia ter, tipo, spawner de Esqueleto Por que que eu tô pegando diamante, mano? Não, 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 não Ah, tá Eu tenho Eu vou É Enfim Tem nada aqui, foca É bom que tu volta rápido Ó, chegou o primeiro do que eu Uh, é bom que dá pra recuperar a fome, né? Deleia Valeu Valeu Como eu recuperar a fome rápido? Assim, ó Pronto Ó, toma aqui Eita, o cara voltou mirando Ah, tá Ó Tá tranquilo Tá Beleza Fiz aqui Uma armadura pra mim Toma aí, ó Vai, vai Uh, agora sim, véi Fazer uma pra mim também Caraca, véi Nossa 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 senhora Tá Agora sim, mano Fazer uma espada Uma picreta Um machado E uma Plá Plá Beleza Engraçado Eu vou dar os itens pulando Olha, ó Ping pong Oxi Ping pong aqui, ó Que louco Eu não sabia disso Ping pong Curiosidades Ó, aí Eu tenho aqui Eu vou fazer um baú maior aqui, gente Pra guardar os nossos itens Bora, vambora E é o seguinte, mano Nossa, tem 46 de diamante Eu vou pegar alguns aqui Será que eu tenho Eu tenho preciso de ferro Mais ferro, mano Vamos caçar ferro, foco Boa, bora Como que a gente vai achar ferro, véi Será que na Ilha dos Ferros? Hã Não, será, mano? Será que lá na Bigorra? Será que lá na Ilha dos Ferros Vai ter ferro, mano? Eu não sei, meu Não sei, véi Tem Ilha dos Ferros? Deixa aí nos comentários Se vai ter, hein Não tem Ilha dos Ferros, foco Ué Mas, olha que o Bigorra Não tem ferro Hum, deixa eu ver Deixa eu ver onde Ali, ó Na TNT ali, ó É, gelé Hã? Volta aí, volta aí Na TNT Na TNT tem ferro? Tem aí, ó Nossa Muito easy Caraca, velho Eu tentei fazer um negócio diferente, gente Desculpa, hein Mas eu vou fazer isso aqui ainda Olha, foca Eu vou cair direto nos ferros, só Ah, bora ver, bora ver Quero ver, hein O cara é pro play Nossa, moleque Que isso, véi Aprende, mano Meu Deus Provavelmente não vai sobrar nenhum ferro daqui Então vamos pegar todos antes que exploda, véi Hum, verdade Que cês sabem, né, mano Que poder disso aqui, né É Olha só O poder destrutivo que isso daqui vai ter, mano Caraca, mano Beleza Muito bom Aí Da hora, mano Nossa, a gente vai ter ferro pra caramba, gente Ferro infinito, né Ó, ó, mas como a gente precisa do... De três horas A gente vai ter que nascer blaze lá na coisa Eu acho que deve ter spawn de blaze lá na ilha do... Eu acho que vai ter alguma ilha de blaze, mano Não necessariamente aquela, entendeu Ah, entendi, entendi Tá, eu já tô com bastante blocos aqui, mano Ah, tô com treze, mano Tá, eu tô com quinze Fechar dezessete pra fechar trinta Boa Aí Fechou, mano Beleza Vamos voltar pra ilha agora? Bora, bora Agora é hora, mano E depois a gente vai fazer... A gente tem que conseguir flint ainda, né É verdade Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, tem um cascalho aqui pra gente conseguir flint, ó Aí Boa Tá tudo na nossa frente, mano O bom disso é isso É, véi Boa Beleza Faz mais sentido É, tá ali, ó Vamos lá, então Mas que é naquela ilha que tem um pote de flor, véi? Vamos descobrir, véi Opa Nossa Vamos tentar também aqui Acabou de bloco Ah, véi Vamos descobrir o que tem ali no pote de flor E daí a gente já vai pras obsidians logo, mano Ó Boa Calma Aqui Aí Beleza Tem... Flor Ah Nossa Nossa, sério? Nossa, mano Não tem nenhuma surpresa nessas ilhas, véi É, mano Ah lá Caraca Ah lá, ah lá Demais, véi Nossa Aqui, ó, foco Aqui tem bastante... Pô, pô, tô ouvindo o mob Tem mob spawner aí dentro, hein Tem? Se pá, tem Tô ouvindo o mob Vou tentar quebrar aqui as obsidians Ah, você quebrou por aí? É É que a gente precisa de obsidians Mano Tem spawner, véi Uu, eu disse Ah, rapaz É spawner de quê? Deixa eu ver Tem de... É de magma Tem tocha, tem tocha, tem tocha Tem, 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 tem Coloca no spawner, coloca no spawner Tem dois spawner, mano Deixa eu ver se outro aqui Ai, ai Nossa, é spawner de magma cube Que da hora, véi Ah Sai, sai, sai Calma, vamos pegar aqui o... Umas obsidians, mano Pega cinco que eu pego cinco E a gente faz um portal pro nether Na verdade, foca Peraí Aqui meio que já tem um portal feito É só quebrar Ué, é verdade Caraca Ai, sai Mano, a gente vai ter que quebrar o bagulho de magma, mano Meu Deus, eu tô levando uma surra Foca, é só quebrar o meio, velho Que gênio Aqui, ó Não É verdade, mano A gente vai precisar de magma, velho Eu vou quebrar, eu vou quebrar A gente não vai precisar de magma, eu acho, né Não, esse aí não é o de magma É, é de magma, ó De girando ali no meio Tá, então bate nele aí, velho Nossa, vamos, vamos ver Meu Deus Caraca, velho Eu só quero destruir umas obsidias, mano Será que eles pulam? Aí, foca Eu tô quebrando aqui, mano Aí eu vou quebrar essa aqui F, F Não Ah, velho Esses bichos são muito chatos São muito chatos, velho Aí, eu acho que parou Acho que parou, hein Vamos lá, vamos lá Quebrei o de lá de cima e parou Cara, se não parar Eu explodo, velho Não Não Eu tô com o olho no coração No coração Eu morro Ah, nasceu outro aqui, velho Ah, não Quebrou as tochas, velho Que isso, eu peguei fogo Eita Quebrou tudo Meu Deus do céu Ah, legal Vou usar a TNT pra tampar o negócio Que gênio Nossa, quebrou ali o Caraca Calma aí, foca Vamos Vamos com calma Eu vou quebrar Eu vou quebrar esse spawn aqui Quebrou Quebra, quebra Quebra Somos, mano Aê, quebrei Quebrei, pode vir Olha lá, tá seco Tá, eu vou quebrar aqui por fora O obsidian, ó, mano Me ajuda aqui, velho É só quebrar aqui no meio Você entendeu o que eu tô dizendo, Didi? Ah, entendi É só quebrar os seis blocos, né Do meio É, velho Aqui, ó Fecha aqui, ó Muito bom Aí a gente já tem um portal pronto, mano Genial, velho Caraca, mano Ó Ai, eu parei de quebrar Beleza, foca Falta um bloquinho, mano E aí a gente vai conseguir entrar Será que o Nether é de cabeças, mano? Ué? Será? Olha que legal que ficou, mano Portal no meio de tudo ali Ih, mano Ficou muito de novo Na linha de obsidian, certinho É, velho Vamos entrar aqui então no Nether E vamos ver, né O que os aguarda Ih E aí, e aí É o Nether normal, mano Ah, não É, mas dá pra conseguir as coisas aqui agora Tipo, acender o portal do fim se quiser, por exemplo Verdade Mas, Foquinha Agora chegou a hora, mano Depois de tanto tempo aqui, né A gente completando os objetivos Indo pro Nether A gente prometeu, né Que a gente faria Nossa, meu Deus Eu tô vendo que vai explodir tudo Mano Isso aqui vai dar muito ruim, velho Mas, cara A gente prometeu Então foca Já acendi, mano Já acendi Corre 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 Não olha pra trás Meu Deus Meu Deus Eu morri, mano Cadê a ilha? Nossa Cadê as ilhas, né, mano? Caraca, velho Quase Quase explodiu Os baús, mano 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 Explodiu até o carrinho lá, velho Explodiu todas Explodiu ali, mano Como assim? Explodiu o diamante Caraca, velho Como assim, mano? Literalmente o mapa inteiro Foi afetado por essa TNT, mano Mas, gente Foi muito insano esse vídeo Muito obrigado por deixar aqui Um beijão Até o próximo vídeo E tchau Tchau